salve salve rapaziada mais um vídeo começando aqui no canal já deixa o seu lá que se inscreve aí se você ainda não foi inscrito demorou ou bater 200 mil inscritos é nóis rapaziada tô com a lata do petz aqui ó dá um salve aí petz salve aí ó o Thiago acabou de tomar o rai lá aí ó a caixa na bosta ali ó cara aqui naquele rapaziada a rai tá aqui na dele eu vou tentar pegar aqui demorou acompanha aí deixa o like ó os menores já chegando ali já ó ó chega pra ser aqui ó eu vou pegar subindo a beleza aí credo marreco o vento mudando e aí do primeiro a três tentativa de cada em Levanta! Levanta o dentinho aí! E aí, meu parceiro? Você está bíblico, hein? Tirou o réu! Ai, credo! Levanta o dentinho! Não é fora! Não é como pesado! Tranquilo, pô! Para ali, faz a boa lá! O corotinho vai dar certo, ó! Corote, bagulho! Eu só estou esperando o animal! Pega o outro, Gustavo! Foga um pouquinho! O cara apara o réu, mas não apara o peixão! Fiz a boa, rapaziada, ó! Ah, foi de trinca não, filho! Tomou um réu, ó! Aí, credo! Rapaziada, ó! Ó a raia dos caras! Isso aqui está top, hein? Eu vou tirar um réu com o deca aqui, ó! Essa raia vai empinar! Aí, deca, ó! E eu vou colocar a minha aqui, ó! Cadê? Coloca essa minha aí pro Gustavo! Aí, família, ó! Aí, ó! E vamos pro réu! Demorou? Deixa o like aí! Meta aí de 5 mil likes nesse vídeo! Vai acompanhando o vídeo que é nóis, rapaziada! E vai lá, Peixe! Levar! Aí, hein! Levar! Levar! Um pouco! Dá pra levar a minha aqui! Vai lá, Guique! Vai lá, Guique! Vai lá, Guique! Vai lá, Guique! É nóis rápido, hein! Vê se não choca, ó! Ó! Ó, Guique! Ó, Guique! Vem! Difícil o que tem! Vai! 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 A Stephanie Oкиel! Otra! É essa Lata mil! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá atrás, lá na outra rua. Na rua de baixo, olha. Ô, Vicky, você vai atrás da minha rua de baixo? Vai atrás da minha rua de baixo. Vai atrás da minha rua de baixo. Vai atrás da minha rua de baixo. Leva lá, Pets. Olha o vento mudando. Pra onde? Ah! Vamos lá pra gente brincar. Vai, Marreco! Cortou? Não. Foi de trinca. Eco! Os caras gravam. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos. Uhul! E aí, Marreco, descarrega. Não, não me peguei. Estira antes. Estira, então. Aprende como se rela suspendendo, hein? Vai, rapaziada. Já cortei uma vez, agora vamos pro segundo relo. Demorou? Vamos que pão. Eu vou te chamar a lança aqui, ó. Não, não. É, gente, que eu vi por isso. Ah, que eu vi por isso. Vi por isso, irmão. Tem que gravar no máximo dos minutos. Corta ele na mão, que eu pegue aqui na igreja. Deixa eu me mandar aqui. Aqui, ó. Ah, Fê! Uhul! Ai, querida. Nem me vi. Aí, rapaziada, mais um vídeo aí no canal. Corteu o dedo duas vezes. Deixa o like, se inscreve aí. Demorou? Eu tava pro creole, hein, carne aí. Cuidado aí. Ó, já acompanha o próximo vídeo aí, que tá pesado. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo, família. Olha o like, né aí, ó. Vamos junto. Sabe. Tira a foto agora. Tira a foto agora.